Hoje eu vou falar dos Estados Unidos, tudo baseado na minha percepção do que é os Estados Unidos. Mas se você quer saber de verdade o que é os Estados Unidos, vai estudar, vai ler um livro, sai da rede social seu energúmeno desprezível. Achei meio desnecessário isso. Um país que odeia latinos, e se você não sabe, latinos são todos os povos que vivem abaixo do Equador, ou na linha do Equador, ou do ladinho ali no México. E isso inclui você que tá aí com essa cara de trouxa olhando, falando, eu não sou latino, eu não falo me gusta. Tente explicar isso pros USA. É um lugar também que você vai se dar conta que vai ser obrigado a vestir um uniforme e ir pro Oriente Médio, porque decidiram do nada que querem o petróleo do outro país. Estados Unidos. Tem muita gente que ficou impressionada com o ataque que o Trump sofreu, onde ele recebeu um buraquinho e o bombeiro deu os pêsames. E não foi o primeiro e nem será o último político americano que vai sofrer um ataque pelas mesmas armas que eles se orgulham de ter liberado pra vender em qualquer lojinha de esquina. Coloca uma lojinha de esquina aqui. Não, daquela dos Estados Unidos. Isso, essa daí, essa daí é boa. Qualquer garota, qualquer pessoa pode ir numa lojinha dessa aqui e comprar sua AK-47 pra poder subir num telhado pra dar uns tirinhos em alguém que ele não goste. Eu vou fazer agora uma lista de todos os presidentes que sofreram ataques nos Estados Unidos por arma de fogo. A história dos Estados Unidos inclui vários assassinatos e tentativas de homicídio contra seus presidentes. Então eu fiz uma lista aqui pra você saber que não é só o coitadinho do Trump. No dia 14 de abril de 1865, em Washington, D.C., Abraham Lincoln assistiu uma peça de teatro tranquilamente no camarote presidencial quando, de repente, entrou um cara no camarote. John Wilkes Boots, é esse o nome? Sacou sua arma e deu um tiro na cabeça de Abraham Lincoln. Sabe quem que é Abraham Lincoln? Um presidente americano que matava vampiro com um machado. Peraí, 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 mas não tem vampiro nos Estados Unidos. Quer dizer, não tem vampiro em lugar. Tá, mas é legal, é legal o filme. Você assistiu? Eu achei legal. O machado, ó... Mas com esse tiro, Abraham Lincoln veio a óbito no dia seguinte. Boots era um ator conservador de direita moderada simpatizante dos confederados que acreditava que com a morte de Lincoln ajudaria a causa na Guerra Civil Americana. No dia 2 de julho de 1881, enquanto esperavam um trem na estação ferroviária de Baltimore, em Washington, D.C., o então presidente James A. Garfield foi alvejado por duas vezes pela arma de fogo de Charles J. Guitel, que era um advogado e escritor frustrado, associado ao partido do então presidente, que acreditava que Garfield lhe devia um cargo diplomático. O presidente morreu em 19 de setembro de 1881 devido a infecções e sabendo que tiro causa isso. No dia 6 de setembro de 1901, enquanto assistia a um espetáculo no Templo da Música de Buffalo, em Nova Iorque, William McKinley levou dois tiros no abdômen desferidos por Leon Zogos, que era um anarquista de esquerda que acreditava que McKinley representava a opressão dos pobres. O presidente morreu em 14 de setembro de 1901 devido a gangrena causada pelos ferimentos. No dia 22 de novembro de 1963, John F. Kennedy, junto com sua esposa, desfilavam em um carro aberto pelas ruas de Dallas, no Texas, quando foi atingido na cabeça pelo ex-fuzileiro naval de extrema direita com simpatias marxistas que havia se escondido em um dos prédios na avenida por onde passaria o presidente. O assassino Lee Harvey Oswald foi preso na sequência e Kennedy foi declarado morto pouco tempo depois. Isso aí foi quem morreu. Agora vamos para as tentativas. No dia 30 de janeiro de 1835, Richard Lawrence, um pintor de casas que acreditava que o governo lhe devia dinheiro, invadiu o Capitólio nos Estados Unidos e tentou atirar no presidente Andrew Jackson, mas suas duas armas falharam e o presidente o atacou com bengalada. Em 14 de outubro de 1912, o presidente Theodore Roosevelt fazia um discurso em Milwaukee, Wisconsin, quando John Flamin Shurank, eu disse Shurank, não Shurek, acreditava que o espírito de William McKinley lhe havia pedido para matar Roosevelt. Desferiu um tiro certeiro no peito do presidente e ficou alojado na caixa de óculos no bolso de Theodore Roosevelt, salvando assim sua vida. Isso que é sorte, né? Se bem que sorte mesmo seria não ter ninguém querendo matar a gente, né? No dia 15 de fevereiro de 1933, Giuseppe Zangara, um pedreiro italiano que dizia odiar ricos e poderosos, trocou sua colher de pedreiro por um 38 carregado e resolveu acabar com a vida do presidente Franklin D. Roosevelt. Viajou para Miami, na Flórida, onde descarregou o seu revólver, errando totalmente o alvo, mas acertando o prefeito de Chicago que morreu em vez do presidente. Estava no lugar errado na hora errada. No dia 1º de novembro de 1950, o presidente Harry S. Truman se hospedava em Blair House, em Washington, D.C., quando Griselio Torresola, eu gosto desse nome, e o seu amigo Oscar Colasio invadiram o local e mataram um agente de segurança que protegia Truman, que saindo ileso do atentado, escapou por pouco. Mas o segurança foi por saco. Em 22 de fevereiro de 1974, Samuel Bick, que sofria de problemas mentais, queria sequestrar um avião e colidir com a Casa Branca, onde o atual presidente Richard Nixon se encontrava. Mas o plano de Bick foi interrompido a tiros por policiais antes que ele conseguisse decolar do Aeroporto Internacional de Los Angeles. Esse cara tá aparecendo eu jogando GTA, roubar um avião, pra jogar na Casa Branca pra matar o Nixon. No dia 5 de setembro de 1975, em Sacramento, Califórnia, Lynette Squeak Fromm, que era membro do culto de Charles Manson, apontou uma arma pro presidente Gerald Ford, mas não conseguiu disparar. Ele escapou por pouco. Mas 17 dias depois do ocorrido, no dia 22 de setembro, Sarah Jane Moore, que era uma ex-informante do FBI, com problemas pessoais não informados, dos quais foi a San Francisco, na Califórnia, para tentar matar o presidente Gerald Ford. Mas errou todos os disparos, e o presidente saiu ileso mais uma vez. Em praticamente duas semanas, dois atentados contra Gerald Ford. Acho que esse pessoal não gostava muito de Ford, não. Talvez preferisse Volkswagen. No dia 30 de março de 1981, em Washington DC, tinha que ser John Hinckley Jr., que iria tentar impressionar a atriz Judy Foster. E ele resolveu atirar no ex-ator de Hollywood, que então era presidente Ronald Reagan, que conseguiu avejá-la e mais outras três pessoas. Mas Ronald Reagan se curou totalmente, quer dizer que não morreu. No dia 13 de abril de 1993, no Kuwait, um carro-bomba foi planejado para explodir durante a visita do presidente George W. Bush, mas foi interceptado pelas autoridades kuwaitianas. Acredita-se que a tentativa foi ordenada pelo Saddam Hussein, em retaliação à Guerra do Golfo, que não é o pai do golfinho. Quem escreveu isso? Minha conclusão, escrita no papiro. Com diversos ataques ao longo da história americana, motivados por razões políticas pessoais ou psicopatológicas, onde quatro presidentes foram assassinados e vários outros salvos pelos seguranças ou pela simples sorte, as medidas de segurança adotadas pelo país são vender a K-47 em qualquer boteco de esquina e arrumar treta com qualquer país do mundo por petróleo ou poder. Continue assim. Esse foi o quadro Minha Visão da História. Se você gostou, deixa um like. Se não gostou, deixa o dislike. Porque dislike também movimenta o canal, tá ligado? O que não pode é deixar a indiferença. Tudo o que eu disse aqui é baseado nas minhas pesquisas pessoais. Mas se você quer saber, não acredita em mim. Vai buscar a sua fonte, vai pesquisar, vai ler um livro e sai do TikTok. Filiada. Eu acho desnecessário ficar xingando também. Para você que ficou até aqui, um beijo bem no meio do seu brioco. E quem sabe um dia eu consiga fazer um vídeo inteiro decorando o que eu escrever. Arma de fogo para todo mundo usar a hora que quiser. Estão atirando na gente. Mas e se a gente proibisse arma de fogo aqui nos Estados Unidos? Como é que a gente vai ficar sem as comissões da fabricação de armas e munição nesse país? O pior do que isso, sabe o que é? Esses caras estão doando para a minha campanha. Então, sabe o que você faz? Coloca mais colete à prova de bala. Boa ideia, porque aí a gente ganha comissão também de quem faz colete à prova. E aí E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL